Vamos correr, vamos lá Vamos correr Ah, fala não Olha o chato, olha o chato, olha o chato Olha o chato, olha o chato Vai, vai Polícia Nossa, o Hot Valley aqui gigante Polícia, policia, acerta lá Polícia, policia, acerta na cara Entra lá Polícia, policia Tem no chão, tem no chão Sai, 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 sai Sai no chão Sai no chato Sai no chato Suicípio Oili Sai no chato